Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar sim, amor! Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar sim, amor! Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar sim, amor! Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar sim, amor! Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar sim, amor! Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar sim, amor! Eu já sei, eu vou falar sim, amor! Senhor, mostra-me a glória, Senhor! Mostra-me a glória, Senhor! Mostra-me a glória, por favor! Senhor, eu já sei, eu vou falar sim, amor! 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 A minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão pra ver, a minha glória faz o meu rei de ver A minha glória faz o meu rei de ver, esse aqui foi para me apresentar Oh glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória Quando a minha glória passar, naquela flor que eu vou envergonhar Tu é tua família, eu vou salvar, eu vou te levantar, eu vou te abraçoar Quem acredita na minha glória, a minha glória fez o meu rei de ver, a minha glória faz o meu rei de ver A minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora A minha glória te sustenta agora Essa é a minha glória, recebe a minha glória